Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial que eu vou trazer várias customizações e reforma mais de roupas velhas, transformando em roupas novas, gastando muito, 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 muito pouco, tipo quase nada. Eu gosto de roupa barata e se der pra customizar a roupa que foi barata e eu poder trazê-la a ser nova de... E se esse vídeo que tiver recorde de likes, tiver, sei lá, 2 mil likes, será que a gente consegue? 2 mil likes, 2 mil likes, eu trago uma outra versão pra vocês, tanto de customização quanto de tutoriais do It Yourself, ou faça você mesmo, que eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, agora sim vamos ao tutorial, ou melhor, aos tutoriais. A primeira dica é como estampar camisas em casa, gente, eu fiquei viciada depois que eu aprendi a fazer isso. Você vai escolher as imagens no Google ou fazer o texto no Photoshop ou qualquer editor de imagem e lembra que você tem que fazer ela espelhada pra quando você transferir pra roupa ela ficar certinha. E aí você vai imprimir no papel transfer, eu comprei na Calunga, mas na Papel Sia, com aquela papelaria que você compra, custa uns 40 reais e vem, sei lá, mais de 40 papéis. E aí você vai imprimir nessa folha, cortar as bordas e colocar com o ferro quente em cima da sua roupa, onde você quer aplicar. Deixa um tempinho, vai aplicando movimentos circulares, depois você tira só a película de cima e o papel vai transferir o desenho pra sua roupa. Essa segunda dica é muito legal, essa moda dos pets que está super em alta. Eu comprei esses pets na Fresia, aqui em Salvador, mas hoje até a Rainer está vendendo. É só você selecionar onde você quer aplicar e com o ferro de passar roupa você vai esquentar esse pet em cima da roupa pra poder colar. E aí eu aproveitei um colar que estava quebrado aqui em casa, peguei os enfeites do colar e colei na gola da camisa que dá um super charme. Se você não tiver pets, você pode só colar esse colar na gola que também vai ficar maravilhoso. Eu colei com cola quente, porque era a cola que eu tinha aqui, mas se você quiser que dure mais é bom você colar com cola de tecido. Aí tinha um buraco no meio do desenho do colar, porque estava quebrado. E aí eu colei uma pérola por cima e ninguém percebeu. O tênis, eu coloquei o tênis com pets também e é super fácil. Você pode colar com cola quente ou cola pra tecido ou com ferro de passar roupa igual o do outro exemplo. Esse sem dúvidas foi o meu favorito. Eu tinha essa camisa jeans que eu não estava usando mais, porque ela estava com umas manchas no braço. E aí eu cortei as mangas pra tirar, né? A manga que eu queria fazer um colete. E colei os pets de forma bem solta, bem aleatória. Fui colando do jeito que eu gostava. E eu amei, gente. Ficou muito, muito, muito a minha cara. Esse short, a gente já amei todas as customizações, então você não vai ficar me repetindo. Mas eu comprei esse babadinho, não sei como é o nome desse tecido com penduricalhos. Num arrumarinho que vende coisas pra fazer roupa, pra fazer artesanato. E fui colando com cola quente. Mas você pode colar com cola pra tecido. É até melhor colar com cola pra tecido. Colei os pets nele também, porque, né? Eu amo pets. E é legal quando você tá com um short curto e esse babadinho na impressão que o short é um pouquinho maior. Pra você poder usar mais vezes. E essa camisa, eu fiz ela uma camisa de ombro a ombro. Ombro a ombro não, com ombro aberto, com pérola. Gente, ficou do babado. Ficou maravilhoso. Eu cortei um pedacinho do ombro. Lá no blog eu vou deixar uma imagem que eu mostro como foi feito o corte. O desenho certinho do corte que eu achei no Google. E aí eu peguei aquelas pérolazinhas de Natal. Ou aquelas pérolazinhas... Eita, que eu tô aqui. Precisa tá gaga-ruzinha, né, querida? Pérolas que a gente compra em casa de artesanato também. E fui colando com cola de tecido. Ou com cola... Gente, me desculpa. Até tomei gaga-ruzinha. Fui colando com cola quente. Porque eu não tinha cola de tecido. E aí ele tava com algumas manchas de água sanitária, de tinta e tal. Eu fui colando essas rendinhas em forma de flores. Pra poder tapar o que tava manchado. E dar uma customizada. Atrás também tava manchado. E é assim, uma camisa nova. Ninguém vai saber que tava manchado esse negócio aí. E já posso usar novamente. Uma roupa que eu não tava usando porque tava manchada. Agora vou usar loucamente. Porque eu amei. Gente, ama esse detalhe de ombro a ombro. E esse, certeza, é o mais legal. É o meu favorito de todos. Essa saia eu não consegui usar porque tava muito curta. E aí eu cortei essa partezinha, ó. Esse cortezinho perto do babado. E é só você vestir de cabeça pra baixo. A parte que ficaria na sua cintura vai ficar embaixo do seu peito. Você dobra e vai ficar uma blusa ciganinha. Não era verdadeiro, gente. E tira a print e me manda no direct do Instagram. Porque eu sempre mando um beijo lá no Snap pra todo mundo que compartilha os vídeos. Porque é uma forma de agradecer. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.